Doutora Ana Paulino, bem-vinda a esta conversa. É, presumo eu, a Presidente da ANF mais jovem que eu conheci. Talvez. E de uma profissão centenária. Certo. Como é que a Presidente mais jovem da ANF olha para o futuro da profissão de uma das profissões científicas da área da saúde mais antigas que nós temos em Portugal? Em cima de tudo, vejo com muito otimismo e olho com muito otimismo. De facto, é uma profissão centenária, é uma profissão que me diz muito porque eu sou a terceira geração de farmacêuticos na minha família, portanto, tive a oportunidade de privar com outras gerações de farmacêuticos que já traziam história, mas que também quiseram fazer história e quiseram fazer futuro. E eu penso que nunca foi mais relevante do que hoje falarmos na missão do farmacêutico, que é, no fundo, a otimização da efetividade e da segurança das terapêuticas. O que é que não mudou entre a sua farmácia e a farmácia do seu avô? Bem, a proximidade, eu diria. Mudou muita coisa porque eu, na farmácia em que eu cresci, nós ajudávamos, nós, eu e os meus irmãos, ajudávamos o meu avô na parte dos manipulados que ainda era algo muito presente no dia a dia das farmácias, mas a proximidade estava presente. E foi isso que me inspirou, inclusivamente, a ser farmacêutica. Foi, no fundo, o ter testemunhado na primeira pessoa o quão importante aquela farmácia era para a população, neste caso de Almada, que tinha muito poucos outros recursos de saúde disponíveis. substituía muitas vezes o serviço de saúde e os cuidados de saúde. Sim, funcionava sempre como porta de entrada e eu lembro-me de ver médicos a ir lá à farmácia para ir buscar informação sobre medicamentos e sobre saúde, porque, na altura, já tinha surgido a Associação Nacional das Farmácias e, portanto... Era um grande centro de documentação e informação, era o CDI. Exatamente, enviava as suas circulares e os médicos iam à farmácia do meu avô e muitas vezes encontravam-os sentados lá a ler as circulares da Associação Nacional das Farmácias. Nunca houve um confronto verdadeiro, porque existe confronto das profissões em saúde entre médicos e farmacêuticos, foram sempre as profissões que se deram científica e tecnicamente bem. Na prática, sim. Sempre foi isso que eu assisti, até porque, na realidade, nasceram de um só perfil e de uma só personalidade. Pois acabou por se promover esta distinção e acabou por se promover esta diferenciação. Mas são dois lados de uma mesma aprovagem? E de uma mesma moeda, na realidade. Porque, na realidade, sem o diagnóstico e sem uma avaliação da situação não se vai certamente identificar um melhor tratamento, mas também sem uma boa utilização do tratamento também não se vai conseguir controlar a doença, o diagnóstico que foi feito pelo médico. Portanto, certamente têm e claramente têm de estar em conjunto. Eu acho, porque vi algumas vezes isso, que os doentes, os cidadãos, as pessoas que procuram os médicos têm como principal desiderato ter confiança no seu médico. Têm que ter uma relação de confiança. Aquela velha questão que, às vezes, nos ouviam dos mais antigos dizer o seu doutor é que sabe. Mas sempre reparei que o farmacêutico é uma espécie de duplo controle. Que o doente, quando sai do médico e vai à farmácia, muitas vezes eu acedi a isso, pergunto ao farmacêutico o que é que acha disto que o meu médico me aceitou? Isso ainda se mantém assim? Sim, mantém-se e eu digo sempre aos meus colegas de profissão e na minha própria farmácia que temos sempre de nos alinhar em relação àquilo que o médico disse. Porque não há nada pior do que uma pessoa que já está confusa e que precisa de ajuda ouvir mensagens contraditórias de pessoas em que ele confia. Funcionam como uma equipa de saúde virtual porque, no fundo, há aqui não só uma confiança que é reforçada mas se houver uma coisa que corre menos bem do lado do outro o importante não é tanto desautorizar, mas é... Exatamente. É uma rede de segurança, claramente. Há aquele sistema que se fala muito na área da segurança que é o modelo do queixo suíço em que há determinados buracos nas várias fatias do queixo mas aquilo que se procura é que o erro não passe por estas camadas, digamos assim, de segurança. E apesar de, de facto, nós não podermos desacreditar o médico à frente da pessoa quando identificamos circunstâncias em que poderá estar em causa a segurança do indivíduo ou identificamos alguma circunstância que possa condicionar a efetividade e segurança daquela terapêutica devemos sim contactar um médico e tirar, no fundo, todos os esclarecimentos. Hoje em dia, felizmente, a maior parte das pessoas aceita que as farmácias comunitárias fazem parte da rede de cuidados, dos pontos do sistema de cuidados. Aliás, eu tenho dito muitas vezes que é a parceria pública ou privada mais antiga porque o Estado financia a aquisição dos medicamentos, a comparticipação dos medicamentos e falo através de entidades privadas como são as farmácias comunitárias. Esta rede que é forte, que é coesa, que tem milhares de pontos no país, pode ainda dar mais serviço, pode ainda ajudar mais os cidadãos a terem, digamos, uma proteção da saúde mais eficaz? Sem dúvida. E eu penso que, principalmente, a área da tecnologia vai criar condições para que essa integração se dê de forma mais efetiva e mais eficaz. porque ainda falta estabelecer pontos de contacto mais céleres e mais efetivos entre os diferentes profissionais de saúde que trabalham nas diferentes instituições. E não estou só a falar entre médicos e farmacêuticos, mesmo os farmacêuticos comunitários com os farmacêuticos hospitalares. Os enfermeiros. Exatamente, a mesma coisa. Portanto, estou com alguma expectativa que se utilize, de facto, esta transformação digital para promover essa aproximação entre os diferentes profissionais. e, no fundo, formalizar um contributo que as farmácias comunitárias, através dos seus profissionais altamente qualificados já da ao sistema de saúde, como porta de entrada e como modelo de referenciação. Nós não temos uma via formal de referenciação entre os cuidados. Quando a pessoa tem de ir ao médico porque foi identificado que a situação que, por exemplo, apresentou pela primeira vez na farmácia deve ser sujeita a uma avaliação médica, o médico não tem informação sobre essa avaliação prévia que já foi feita por outro profissional de saúde. É passar para o nível, digamos, da integração da informação e aplicacional aquilo que já existe, que é um contínuo de cuidados e um acompanhamento do percurso de vida da pessoa que, em determinado momento, se relaciona com a equipa de saúde familiar, com o médico, o enfermeiro e que nesse percurso também têm interações com a farmácia e todos conhecem aquilo que têm de conhecer sobre a pessoa em concreto. Exatamente. E a partir do momento em que existe um diagnóstico e que há a instituição de uma terapêutica, a questão da adesão à terapêutica e da persistência à terapêutica é falada, mas não com a importância que merece. Porque, de facto, nós sabemos por números que conhecemos da Organização Mundial da Saúde que 50% das pessoas não tomam os medicamentos como prescrito e nós temos dados de estudos que têm de ser efetuados. Mesmo aqueles que os compram, às vezes, tomam erradamente. Sim, sim. E nós temos uma avaliação de que as pessoas vão a uma farmácia, até têm acesso a um medicamento e quando nós telefonamos passado uma ou duas semanas, isto é visto no âmbito de um serviço, que é o serviço de primeira dispensa, que é um serviço que se encontra implementado no Reino Unido e já se encontra remunerado, que ao final de uma ou duas semanas 10% das pessoas já não se encontra a tomar o medicamento como prescrito. 4%, apesar de ter adquirido o seu medicamento, ainda não o iniciou. Porque, entretanto, leu mais sobre a doença, leu o filhete informativo e começou... Porque é claro que é evidente que o ato da prescrição médica precisa garantir a compliance na adesão e na continuidade terapêutica e muitas vezes o insucesso da decisão médica ou da prescrição médica tem que ver com esse ou desinteresse ou falta de informação ou até confusão. E com a má utilização. Hoje em dia temos cada vez mais medicamentos que são necessários ser utilizados com dispositivos médicos, por exemplo, que as pessoas algumas vezes têm dificuldade em utilizar. E é este comprometimento com os resultados em saúde que o farmacêutico deve assumir. E se calhar aquilo que é mais diferente, eu diria, de algumas décadas atrás, em que o acesso ao medicamento e o acesso ao medicamento customizado àquela pessoa era aquilo que era mais importante, nós hoje em dia sabemos que o acesso por si só não garante resultados terapêuticos e não garante resultados positivos. E temos de trabalhar nessa garantia. Neste contexto, para a farmácia comunitária do futuro, para a sua integração no sistema de saúde, a recertificação de competências e de saberes é fundamental porque, tal como os médicos, os farmacêuticos têm que estar continuamente em formação, em formação contínua, pós-graduada, e portanto têm que estar alinhados com aquilo que a melhor prática científica nos dispõe em cada momento. É determinante. Eu diria que passados poucos anos de eu ter saído da faculdade, as práticas em termos da terapêutica para doenças como a diabetes já tinham mudado fundamentalmente. E, portanto, é muito importante nós podermos ter esta recertificação de competências como garante da saúde pública. E, na realidade, a Ordem dos Farmacêuticos foi a primeira ordem profissional na área da saúde que instituiu um sistema de revalidação da carteira profissional que exige que haja um ciclo de formação que tem cinco anos e em que nós fazemos esta recertificação. E é muitíssimo importante nos aspectos relacionados, como é óbvio, diretamente com as terapêuticas, mas também, de uma forma mais lata, em relação a intervenções. Porque, hoje em dia, eu relembro um artigo que li há pouco tempo sobre a efetividade de uma terapêutica com realidade virtual versus a terapêutica analgésica que é utilizada normalmente para controlar episódios agudos de doença em que a realidade virtual, para algumas das circunstâncias, já apresentava uma vantagem em termos da terapêutica convencional. Portanto, o farmacêutico também deverá estar apto a abraçar as novas tecnologias e também estar capacitado para poder intervir dentro dessas matérias. Para concluir, presumo que concorda com aquilo que eu vou dizer a seguir. Gostava do seu comentário. O valor mais importante de uma profissão é a sua reputação, o seu prestígio e o seu grau de credibilidade. Tanto a ordem, por razões óbvias até legais, de competências, digamos, delegadas por parte do Governo e do Estado, mas associações socioprofissionais como a ANF têm um papel a desempenhar. Reputação, prestígio e confiança. Sem dúvida alguma. Somos responsáveis por estar sempre do lado da solução e também acompanharmos as instituições na área da saúde e também os governos e aqueles que têm difícil tarefa também de determinar e implementar as políticas em contribuir de forma construtiva para a implementação das soluções e para ativar a profissão e, neste caso, as farmácias comunitárias que têm um conjunto de profissionais de saúde que ali trabalham para poder ser agentes mais interventivos e construtivos nesta sociedade que todos queremos ter em Portugal. Doutora Ema Paulino, como sempre, um prazer falar consigo. Até breve e gostei muito desta nossa troca de ideias. Muito obrigada pelo convite. Tchau.